Sorria, Jesus te ama, a vida é bela. Lembre-se, Jesus morreu na cruz do palmoário para te dar a vida eterna, seu Osíris Nadal. Olha, estamos aqui com Juliana Lisboa. E aqui, seu Osíris Nadal, que vai fazer uma pergunta para Juliana Lisboa. Lá da TV, é Bahia, viu, senhor? Minha filha adotiva, Juliana, eu sou bem mais velho que ela. Então, Juliana, como a Bahia ainda recebeu os braços abertos, qual a expectativa que você tem do Joguia, Brasil e Uruguai? Olha, acho que o Dorival na coletiva falou muito bem, né? Vai ser um jogo muito difícil, muito bem marcado pelo Uruguai, que vai se envolver muito fisicamente o Brasil no Brasil, vai dificultar muitos espaços dessas jogadas mais rápidas pelo meio campo. A gente viu que da última vez que o Brasil e o Uruguai se enfrentaram, não foi um jogo fácil para nós. A gente acabou se despedindo mais cedo da Copa América por conta disso. E eu imagino que vai ser um nível muito difícil, assim como nós encontramos na Copa América. O Brasil ainda está precisando ter aquele jogo com algo a mais para conseguir se soltar. E acho que o Uruguai, sabendo disso, vai se impor fisicamente para dificultar ao máximo que o Brasil consiga esses espaços e encontrar o ataque, né? Que os nossos atacantes, Vinícius e o Rafinha, que foram muito falados também na coletiva de hoje, dificultar que eles consigam achar o caminho bom. Falou a Juliana. Não, pode continuar. A posse do palpite dela. A Juliana falou, está falado. Pois é. E eu vou fazer uma pergunta para ela com relação ao treinador. Como é que você está sentindo o trabalho do Dorival, do Dorival Júnior? É um trabalho que está começando ainda. Ele pegou o bom de andando, finalizando um trabalho do Diniz, um treinador completamente diferente, com características diferentes. Acho que ele está osciando muito ainda, tentando encontrar a seleção ideal para ele, um estilo de jogo que seja facilmente assimilado pelos jogadores e tentando buscar as características melhores que os jogadores desempenham nos seus próprios clubes, o que não é fácil para você colocar poucos treinos numa seleção. acho que ele está ainda tentando se encontrar. Tem muitos erros e alguns acertos. Acho que ainda está precisando maturar mais para que encontre um trabalho mais perto, perfeito. Eu queria saber de você com relação ao pessoal lá da TVR. O pessoal lá é super descontraído. Como é que é trabalhar com o Rainan Peralva e com o outro é... Walter Lima. Walter, e como é que é trabalhar com essas figuras? Rapaz, a gente tem que segurar o Rio o tempo inteiro, porque são duas pessoas que são muito fáceis de trabalhar, muito fáceis de trabalhar com os dois, aliás, com toda a equipe da TVR, todo mundo está na coordenação, na produção, na edição. É um pessoal muito fácil de trabalhar. Então, é um ambiente muito próximo de estar em casa. Então, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, a gente discute muito também, né? Porque, como toda a família, a gente também discorda bastante. Mas eu acho que a gente consegue sempre crescer e evoluir enquanto profissionais também. A gente consegue ver coisas diferentes. Até discordando, a gente consegue também crescer o nosso olhar e verificar também os pontos positivos, ou então que tenha alguma certa razão do que o outro acha que a gente discorda. Enfim, acho que é sempre uma delícia. Você esteve em Paris recentemente. Como é que é? Como é que foi pra você? Não sei se você já tinha ido em Paris antes. Como é que foi o seu trabalho lá em Paris? Já estive em Paris como turista, né? E trabalhar numa cidade que você conhece apenas como turista, não conhece tão a fundo como a nossa própria cidade, ou cidades do Brasil, que a gente domina bem o idioma, né? A gente conhece as pessoas. É muito desafiador, né? Então, foi uma delícia, foi muito intenso, muito trabalho. Poucas noites de sono, mas acho que o que a gente conseguiu entregar de cobertura mesmo dos Jogos Paralímpicos, e antes Raoni tinha ido também fazer os Jogos Olímpicos, foram participações muito importantes, né? A gente conseguiu fazer uma cobertura extensiva dos baianos, dos brasileiros, né? Eu tive a sorte de poder acompanhar a melhor campanha dos Jogos Paralímpicos do Brasil na história. Então, isso tudo foi uma delícia. E, enfim, já o francês também, né? Ainda teve esse desafio a mais. Jogos Parle-Français? Opa! O Petit P? O Petit P? Ô, Juliana, deixa eu te falar. Quero parabenizar a TVE pelo excelente trabalho, coberturas maravilhosas que vocês têm feito, campeonato baiano, campeonato, sei lá, tanto campeonato... Intermunicipal. Sim, intermunicipal. Agora vocês estão cobrindo o intermunicipal Castro Alves. Castro Alves agora deu um show de bola contra a Crisópolis. E vamos ter a final agora, do intermunicipal entre Castro Alves e Crisópolis. Você vai estar lá em Castro Alves, domingo? Não, quem vai estar é Juracir Santana. Eu estive agora no feminino, na final feminino, né? Que deu Bahia, né? Que pinta campeonato seguido. Enfim, se tem campeonato aqui na Bahia, a TVE vai... E como é que você está sentindo aí o desempenho do Elton Serra? Ele, que é um excelente profissional, está aí na ESPN e deixa a gente muito orgulhoso como profissional aqui da Bahia. Mas com saudade também, viu? Porque foi meu colega na TVE, eu tive essa sorte também de conviver com ele. É, o cara... Elton é de fino prato, né? Ele tem uma intimidade com as palavras que poucos profissionais têm. É um prazer ver ele em ação. É um cara que não apenas sabe muito de futebol, mas sabe muito de vida. E é um cara espetacular em todas as redes. Eu agradeço pela entrevista e tamo junto. Acompanhe o nosso trabalho no canal Mundo Fórum Oficial, tudo separado do YouTube, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus. E bom trabalho lá na TVE. Valeu, tchau, tchau.